Trabalhadores rurais, jovens, povos e comunidades tradicionais de 29 territórios rurais e da cidadania vão ser beneficiados com investimentos em infraestrutura, beneficiamento, armazenamento, transporte e também comercialização de produtos da agricultura familiar. A repórter Isabela Azevedo tem ao vivo as informações pra gente. Boa noite, Isabela. Olá, Aldiray. Boa noite a você, boa noite a todos. A iniciativa prevê a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos. E sobre esse tema a gente conversa agora com Andréa Buto, secretária de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Secretária, que tipos de projetos podem ser colocados em prática por essas entidades? Boa noite. Boa noite. Os projetos que estão sendo objeto do financiamento para apoiar o desenvolvimento territorial, inclusive com uma prioridade maior de recursos para os territórios da cidadania, são projetos destinados ao apoio à infraestrutura produtiva, seja para ações de armazenamento, de beneficiamento e de transporte. São ações apoiadas com o objetivo de ampliar ou adequar estrutura física já existente ou a aquisição de equipamentos com esses objetivos que eu referi anteriormente. E a senhora pode dar um exemplo mais prático? Que tipo de projeto pode ser colocado em prática? Sim. Por meio desse chamamento, nós vamos financiar ações de infraestrutura capazes de dar apoio para captação e armazenamento de água de chuva, de implantação de viveiros e sementes imudas, de implantação de apiários, de estruturas e currais para animais e pequeno porte, ou seja, diversas atividades econômicas, sejam para beneficiar produção dos agricultores, agricultoras familiares, dos demais públicos presentes nas áreas rurais do nosso Brasil. E existem diferenças nos valores de cada projeto? Depende do tema? Isabel, sim. Existem diferenciações que estão relacionadas, primeiro, com um investimento maior, um volume maior de recursos, equivalente a 425 mil reais para territórios da cidadania, 375 mil reais se forem para projetos em territórios rurais, e algo bem importante que é uma prioridade, um investimento maior de recursos, se esses projetos forem para atender também mulheres agricultoras familiares assentadas da reforma agrária ou de comunidades tradicionais, e se eles também forem destinados para atender a juventude rural e povos e comunidades tradicionais. Uma forma em que nós estamos discriminando positivamente essas populações para que elas, de fato, consigam acessar as políticas públicas e se beneficiar do desenvolvimento com maior igualdade. Perfeito, secretária. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que a apresentação das propostas vai até o dia 8 de outubro. Mais informações você encontra no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o www.mda.gov.br. Ao de lei.